Pessoal, começou aqui e o tema é gênero oposto, galera! Isso, eu tô até agora aqui tentando escolher uma blusa, gente, tá difícil! Meu Deus, eu vou ter que ser uma mulher, então? Sim! Não acredito! De novo! De novo o quê, Wô? De novo! Você já foi uma mulher? Gente, elas me transformaram numa sereia! Ah, verdade, Wô! Meu Deus, gente! Gente, então tá, né? Ai, gente, eu não tô gostando, não sei que roupa eu coloco aqui! Nossa, galera, eu tenho que escolher uma roupa bem bonita de homem! Eu não sei escolher roupa de homem, galera! Eu também não! Cadê? Essa aqui é você, Li? Ó! A licora tá bonita! Hum, tá difícil, hein, gente? Não tem muita roupa de homem aqui! Ué, você vai se dar bem! Gente, eu não tô nem achando coisa! Por quê? Porque tem muita roupa de mulher! Ah! Verdade! Mas eu não consegui nem escolher o cabelo ainda! Nenhum cabelo ainda? Não! Ah, mas tem muito cabelo de mulher, galera! Meu... Gente, eu tô colocando todos os cabelos aqui! Meu Deus do céu! Eita! Tô com todos os cabelos, gente! Como é que é? Tem que ser parecido comigo, só que mulher! Pode ser, Wô! É isso? Pode ser! Ah, o jeito que você achar mulher! Nossa, mas ela vai ficar muito linda! Será? É, vai! Gente, eu acho que eu vou ter o cabelo... Será que eu tenho o cabelo loiro ou vermelho? Não sei, hein? Ah, não! Acho que o loiro vai ficar muito sem graça! Acho que eu vou ter cabelo vermelho! Que cor de calça, Juan? De homem? Ah, acho que jeans, né? Hum, preto, talvez? Ah, eu... Gente, olha os rostos! Eu ia usar azul escuro mesmo! Azul escuro! Ai, não gostei dos rostos, gente! Ai, meu Deus! E agora? Onde eu tenho que ir? Nossa, tem dois minutos, galera! Corre, corre, corre! Dois minutos? Dois minutos, pessoal! Vai, corre! Ai, gente, não tô gostando, viu? Eu tô escolhendo a cor da camiseta! Coloquei o sapato, beleza! Ai, não sei se dá bom essa roupa não, gente! Gente do céu! É muito difícil ser uma mulher! Será que é difícil? É muito! Tô achando difícil ser um homem, gente! Não tem nem roupa! Cabelo, cabelo! Que cabelo, galera? Não, 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 não! O tempo tá acabando, gente! Meu Deus, gente! Onde que troca a cor? Ah, não! Eu tô azul! Tá azul? Eu sou azul! Onde troca a cor? É lá no começo do jogo, eu acho, onde eu fui! Ai, meu Deus! Cadê a maquiagem? No começo do jogo! É! Como é que faz um terno? Um terno? Ah, aqui? Será? Não sei fazer um terno, gente! Eu não sei escolher roupa! É, face de menino! Ah, eu... Ah, não! Eu tirei toda a minha roupa! Ah, mentira, Juan! Ah, não acredito! Ah, co... Meu Deus! Ah, não! Eu tirei toda a roupa, galera! Pronto, pronto! Vou ter uma bola! Gente, eu preciso de alguma coisa... Um acessório que fala assim... Nossa, esse homem é bonito, hein? Esse homem é bonito, hein? Eu preciso de um acessório, um acessório, gente! Gente, eu tirei tudo! Tô colocando tudo de novo! Corre, Juan! 47 segundos! Futebol ou basquete? Acho que basquete, né, gente? Ah, não! Gente, eu queria uma bolsa legal de homem, galera! Gente, eu queria trocar a cor! A cor! Eu tô azul ainda! Aqui, ó, Rua! Vem aqui, ó! Skin! Onde você tá? Tô pulando aqui, ó! Ah, tá! Tô achando! É aqui, ó! Você troca a cor! Nossa, gente! Eu não tinha colocado sapato, hein? Não colocou sapato ainda, Nini? Vocês tinham visto que tinha sapato? Sim, eu coloquei um sapato, galera! Ah, espera! Espera! 18! Acessório! Acessório! Cadê o acessório de homem? Gente, não tem outra cor pra esse tênis, não? Ah, não, 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 acessório! Eu vou colocar essa bolsa, será, gente? Uma bolsa? Ai, não gostei! Ah, espera! Eu vou colocar essa bolsa porque eu não achei nada legal! Não, eu quero tirar a bolsa! Tira a bolsa, tira a bolsa! Acabou! Ai, como é que tira? Ai, gente, não gostei! Gente, vocês me jogaram num jogo que eu não sei mexer nada! Tô perdido! Por isso que você ficou calado, Rua! Gente, eu fiquei quieto, né? Porque eu não achei, meu Deus! Gente, até que eu gostei, vai! Gostei do estilo! Gostei, gostei! Ah, sem face! Eu vou colocar... Ai, gente, eu deixei um porque pra mim tá mais ou menos! Ah, tá! Ó! É! Isso tá legal, gente! Eu tinha celular e nem vi, gente! Eu vou dar três! É! É, eu vou dar três! Ai, eu vou dar um! Olha essa menina! É o George! Que estilo! É a gêmea dele! Ai, gostei! Eu gostei! Eu vou dar três! É, acho que eu vou dar três também! Não, acho que eu vou dar quatro! É, eu também vou dar quatro! Mudei também, Nicole! Gostei! Eu vou dar três porque eu acho que deve ter outra mulher mais bonita aqui, hein, gente! Eu, é claro, né? Será? Ah, eu acho que esse foi o melhor, hein? Gente, esse daqui tá parecido comigo! Oxi! Nada a ver com você! Ah, tá! Eu vou dar quatro pra esse! Quatro! Não! Ah, tá! Você tá falando da vida real! Eu vou dar cinco! Gente, eu dei quatro! Eu vou dar quatro porque eu quero ganhar! Ai! Fiona! 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 Nossa, gente, adorei! É a Fiona! Ela falou aí, ó! Ah, nossa! Deixa eu ver o que ela falou! Ela falou que não sabia o que fazer, então ela fez a Fiona! Ah, mas ficou legal, né? Gostei, gente! Olha! Esse aí tá bom também! Ah, tá parecendo o meu! Eu também peguei esse negócio de basquete! Mas eu achei muito simples! Eu vou dar três! Ah, eu vou dar um! Tá parecendo o Ken! Gente, eu tô dando um em tudo! Ah, o Ken! Tá igualzinho! Tá parecendo o Ken, galera! Verdade, mãe! Olha a Vanessa! O que vocês estão achando? É! É! Não gostei! Vou dar... Ah, fala sério! Vanessa, é! Eu vou dar... Ah, fala sério! As poses! Vou dar quatro! Ah, não! Gente, deixa eu ver que pose eu vou fazer, né? Gente, eu esqueci de trocar de... Ah, não, Li! Eu esqueci de trocar de... Ah, não! Ah, não, Nicole! Eu vou ter que te dar dois! Ah, o que é isso, Li? Eu vou te dar três! Não gostou? Tá legal, mas eu não gostei da cor! Gente, eu esqueci de trocar de cor! Agora que eu vi! Não acredito! Meu Deus, gente, agora que eu vi! Aí! Ah! Não acredito! Você tava mentindo pra gente! Só que ficou errado o Nela! Você não tem sapato, pai? Você tá descalço! Eu tô descalço! Gente, eu gostei, viu? Vou dar quase! Eu também dei quatro! Eu não sei se eu dei cinco ou eu dei quatro agora! Ficou bonita, Juan! Acho que foi eu que ganhei, hein! Quem será que ganhou? Sai daqui, Juan! Eu acho que você tá empatado! Ah! Não ganhou! Gente! Não, no próximo eu vou ganhar! Ih, gente, vai começar aqui! E o tema eu acabei de vir de... Ai, meu Deus! E agora? De o quê? De limousine? Óbvio, gente! De uma festa! De uma festa, Vanessa? Vamos ser uma festa, Juan! De limousine! Agora a gente vai ganhar, né? Vamos ganhar! Vamos ganhar, galera! Vou votar a ser uma menina, porque eu vou ganhar dessa vez! Não sei não, hein! Quem vai ganhar sou eu! Não vai não, Ni! Sim, sou eu! Não vai não! Gente, mas tem pouca roupa de homem! Juan, arrasa aí! Arrasa aí, Juan! Tem mesmo, gente! É bem difícil de mexer com roupa de homem! Nossa, eu amei esse tênis, galera! Mas eu vou colocar esse sapatinho... Ai, gente, eu não tenho muito estilo, eu não sei! Mas peraí, gente! Mas só tem essa prateleira de homem? Aham! Ai, meu Deus! Meu Deus! Não tá gostando, Juan? Ué, é bem pouco, né? Nossa, tem até joia, galera! Mas nessa, a gente veio de onde, você falou? De uma festa! De uma festa! Isso! Arrasa na festa, Juan! Peguei um celular também... Ai, não gostei! Ai, meu Deus! Tá difícil isso aqui, gente! Eu não sei! Não tenho estilo, gente! Eu não sei! Ó, eu coloquei os acessórios por enquanto, gente! Eu vou colocar o cabelo agora! Tá! Deixa eu ver aqui como é que vai ficar esse cabelo, né, galera? Nossa! Eu só gosto de branco! Eu só gosto de branco! Eu só gosto de branco! Gente, eu amei essa bolsa! Tá linda, galera! Que bolsa! Eu encontrei uma bolsa aqui, Nhi! Tá bem bonita, pessoal! Também vou colocar uma bolsa bem chique, claro! Gente, eu tô perdido nesse jogo! Gente, eu queria entrar no VIP! Ah, verdade! Talvez no VIP tenha mais roupas bonitas! Ai, gente, essa roupa é mais chique! Olha aqui! Gente! Olha isso! Olha isso aqui! Gente! Ah, esse aqui é VIP! Não acredito, galera! Ai, olha essa bolsa! Meu Deus! Olha o meu cabelo, galera! Vocês vão pirar no meu cabelo! Ah, fala sério! Duvido, Juan! Será? Será, gente? Eu acho que vocês vão pirar no meu cabelo, hein! Vou não! Gente, comentem aí se o cabelo do Juan realmente tá bonito, hein, galera! Eu acho que tá bem legal, hein! Ô, o que é isso? Cinco segundos? Pra quê? Ai, que susto! Não sei! Apareceu cinco segundos ali, não sei o que é não! Ai, que susto, Juan! Oxi! Não sei se eu coloco calça ou deixa eu ver! Nossa, gente! Olha essa roupa aqui! Ah, não tem como! Ai, tem que comprar! Nossa, tem... Vocês viram que tem roupa aqui e tem que comprar aqui? Eu vi, gente! Ai, tem um monte de coisa de menina aqui, mestre! Não tem quase nada de homem! Tadinho do pai, gente! Tem que comprar, né, Nicole? Olha aqui, ó! Esse jogo aqui não foi feito pra mim, não! Verdade! Dois minutos, galera! Acelera, Juan! Dois minutos? Dois minutos, pessoal! Gente, eu não escolhi nem cabelo, nem nada ainda! Ah, não! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar, pessoal! Eu tenho que me esconder pra ninguém me copiar, gente! Olha isso, gente! Eu tenho que me esconder, pessoal, porque eu tô um arraso! Não, não fica mais bonito! Eu duvido ter uma menina mais bonita que eu aqui, galera! Sou eu, mãe! Eu duvido, gente! Não tem como! Infelizmente, viu? Não tem como! Gente, olha, eu estou assim! Quem tá vendo minha tela, né? Olha lá, ó! Tô assim! Eu acho que não tem mais o que fazer, galera! Gente do céu! Eu acho que só eu que não terminei até agora! Meu Deus, tem muita coisa aqui, gente! Gente do céu! Eu não coloquei nem cabelo! Nossa, tem uma menina que tá no VIP! Espera! Eu não coloquei nem cabelo! Nossa, Nini, dá tempo! 56 segundos, galera! Meu Deus do céu! Nossa, o VIP é 800 Robux? Sério? Sério? Nossa, mas será que compensa o VIP? Ai, não! Uma menina colocou o sapato mais lindo de todos! Ah, não acredito! Eu quero aquele sapato! Eu quero entrar no VIP! Eu quero entrar no VIP! Como é que faz cabelo loiro? Gente, como é que faz cabelo loiro? Ah, já foi! Já foi, já foi! Tá, peraí! Ai, meu Deus! Agora o rosto! Meu Deus, gente! Espera! 25 segundos! Nossa, tem o rosto de uma cantora aqui! Ariana Grande! Ah, nossa! É verdade! Tem da Ariana Grande também! Mas eu ia falar da Melayne! Ah, sério? Acho que ninguém conhece aqui, gente! Gente, se vocês conhecem, comentem aí, pessoal! Comenta aí, galera! Ai, gente, eu não tô pronta ainda! 5! Eu só tô esperando vocês! 4, 3, 2, 1! Acabou! Uh! Eu ganhei! Eu tenho certeza, gente! Eu esqueci de trocar de cor de novo! Ah, não acredito, Nicole! Não, não, não! Por que eu sempre esqueço de trocar de cor? Ai, gente, esqueci! Essa veio de uma festa, né? Ela veio de uma festa! É, eu vou dar 4! Foi o sapato que eu achei bonito! Vou dar 2! Eu vou dar 1! Eu não gostei! Eu gostei desse bichinho! Eu gostei da maquiagem! Não sei o que é a maquiagem dela! A borrada? A borrada! Quem que é essa? Oh! Ah, essa é a Luna! A Luna! É verdade! Gente! Estudante! Veio da escola! Nossa, eu gostei muito! Eu vou dar 5! Eu vou dar... Nossa! Eu vou dar 4 porque eu quero ganhar! Eu vou dar 3 porque ela tá muito maquiada! Oxi! Oxi! E porque eu quero ganhar! Oxi! Olha só! Quem que é essa? A Fiona aí, gente! Essa veio do pântano! De onde ela veio? Fantasia! Fantasia! Ela veio do Apocalipse! Apocalipse! Ai, eu gostei! Eu gostei! Gente, eu vou dar 3! Eu vou dar 2! Não gostei muito, se não, gente! A gente tem que falar de onde a gente veio, Vanessa! Acho que não precisa, não! Que que é essa, Lucinda? Gente, eu esqueci de trocar de cor! Olha, ia ficar bom! Nicole, eu vou te dar 5 porque só faltou a cor! Eu vou te dar 4, Ni! E eu também não tive tempo pra arrumar a cor do meu cabelo, nem a saia! Ah, Ni, eu vou te dar 5 pra te ajudar, Ni! Olha só, galera! Ai, eu gostei, viu? Você gostou, Ni? O que você acha? Gente, eu gostei! Vou dar 3! Obrigada! O quê? 3? Por que 3? Gente, que nota a Nicole tá dando, hein, galera! Vou dar 3! Gente, escola também! Aham! Essa aqui eu gostei mais! Legal, gostei! Ai, gostei! Vou dar 3! Vou dar 4! Eu gostei, galera! Vou dar 3! Ué, tá dando nota baixa pra ganhar, né? Ué! Ah, certeza, gente! Será, gente? Gente, vocês também fazem isso? De dar nota baixa só pra vocês ganharem? Verdade, gente! Comenta aí, gente! Essa aqui eu não gostei! Ai, mas eu gostei, gente! Essa aqui foi a que eu menos gostei, Ni! Vou dar 3! Da onde, Nicole? Tá escrito ali? De um almoço da praia? Ah, legal! E os vencedores são... Ah! Ninguém! Não acredito! Vou falar pra vocês! Vocês dois são ruins! Não, eu acho que o pessoal aqui que tá votando que é ruim! Mas foi porque eu não consegui trocar a minha cor de pele! Eu esqueço! Tá, então eu vou fazer um desafio! Você tem só mais a chance! Tá! Gente, mas ó, eu tava muito bonita, galera! Gente, eu tava bonita! Eu tinha certeza que eu ia ganhar! Eu vou sair do seu, Vanessa! Eu não quero mais de dupla! Você fez eu perder! Uau! Eu acho que foi você! Mãe, bora fazer dupla, então! Mas peraí, gente! Como é que eu vou ganhar sendo um homem, pelo amor de Deus? Se veste de menina! Ninguém me sabe! Gente, pra mim essa aqui foi a mais bonita, ó! Ah, não! Essa é toda de preto aqui! Começou, gente! A primeira coisa que eu vou fazer é trocar de cor! Cadê? Onde é que troca? Olha! Eu, como... Onde é que troca? Aqui, Ani! Como a Nicole vai fazer o desafio... Ah, tá! O quê? Como a Nicole vai fazer o desafio de tentar ganhar agora, né? Sim! Eu vou me vestir de menina! Uh! Vai vestir de menina! Você quer competir com a gente? Eu vou ser a mais gatinha de todas! Ah, não! Gente, eu fiquei tão linda agora! Ai, não devia ter tirado o cabelo, gente! Tava legal! Tá, peraí! Deixa eu ver aqui, gente! Que roupa que eu coloco! Gente, o Juan falou que ia ganhar da gente! Vou ganhar! Mas eu duvido, Juan! Será? Duvido! Duvido! Gente, agora eu vou toda de rosa! Ah, nossa! Você vai ser tipo aquelas patricinhas! É! 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 Gente! Eu acho que estou indo para a academia! Olha a minha roupa de escola! Gostei! Gostei da minha roupa de escola, gente! Gente, é muita opção de mulher! Não sei o que escolho, não! O Juan tá perdido aqui no mundo das meninas! Gente, eu vou ser aquelas patricinhas bem bonitas, sabe? E você, mãe? Eu vou ser uma líder de torcida! Olha! Gostou? Gostei! Gente, eu preciso achar um casaco bem top, galera! Ah, esse aqui, ó! Super combina com líder de torcida, galera! Minha bolsa toda branca! Eu não consigo sair do branco! Tô colocando cabelo, Juan! Ah, eu acho que eu vou... Tá, eu também tô! Acho que eu vou ser ruiva, gente! Ah, não! Acho que eu vou ser loira agora! Não sei! Ah, eu vou colocar um fone! Vou de fone pra escola, gente! Será que essa cor de cabelo tá bom, galera? Como é difícil! Tá, eu vou ficar com essa cor de cabelo, galera! Eu tô em dúvida, Nhi, do meu... Da minha roupa! Eu não sei se eu gosto, gente! Cadê você, Nicole? Você tem que me ajudar pra gente ganhar! Ah, é verdade! A gente tá em dupla! É, porque se eu não ganhar... Ah, vou perder agora! Ô, nego! Como você? Fala sério, Nicole! Você vai ganhar, Nhi! Ai, gente! Gente do céu! Não sei! Eu não coloquei nenhuma roupa ainda! Então você vai perder, Juan! Você não colocou nenhuma roupa ainda? Não coloquei nenhuma roupa! Eu não sei que roupa eu coloco! Meu Deus do céu, pai! Corre, Juan! Tá acabando o tempo! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu vou colocar a face, galera! Ai, gente! Eu não sei se eu tô gostando, hein! Eu não gosto de quase nada, gente! Do que eu faço, meu Deus! Nhi, maquiagem escura ou clara? Vou ficar assim! Ah, depende! Nhi, cadê você? A gente precisa ganhar! Cadê você? Vim aqui dar palpite no meu look! Cadê você, Nhi? Olha aqui! Eu acabei de ver! Celular! Olha, agora eu tô bem patricinha, gente! Vou ter celular rosinha! Igual aquelas patricinhas de filme, sabe? Sim! Ah, a gente tá toda de rosa também, Nhi! Você tá de rosa também? Tô! Aê! Mas eu não sei se eu vou ganhar, galera! Ai, mãe! Nossa, um minuto eu não coloquei cabelo! Corre, Nhi! Corre, Nhi! E um minuto eu não coloco nada! Gente, peraí! Deixa eu colocar meu cabelo aqui! Ah, gente! Eu acho que o VIP é mais legal! Ah, claro! Acho que tem coisas mais legais lá no VIP, hein, galera! Como é que eu faço pra ser loira? Gente, que difícil! Eu não sei ser loira aqui! Ai, você é ruiva! Eu coloquei um loiro bem diferente, Nhi! Ah, não! Eu acho que eu não tô chique o suficiente! Eu vou perder, Nhi! Ah, menina! Eu tô rígol! Onde ela achou o caderno? Ah, tem caderno? Tem caderno, Nhi! Onde tem caderno, galera? Eu não sei! Eu tô rindo maquiagem aqui! Espera! Pelo amor de Deus! Gente, peraí! 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 Nossa, eu acho que o caderno é no VIP, galera! Só pode! Gente, o caderno é no VIP? Eu acho que é no VIP, Nhi! Não coloquei sapato! Ai, meu cabelo! Cadê meu cabelo? Eu não coloquei sapato! Eu não coloquei sapato! Nossa, a menina tem meia calça branca! Não coloquei! Ai, gente, eu devia estar colocando branco, não deu tempo! Nossa! Nossa! Eu já perdi, já! Gente do céu, deu 5! Nossa, tá lindíssima, galera! Ô, mãe, eu não vi como é que você tá, não! E eu também não vi você, Nhi! Gente, eu não pintei a unha! Ai, que saco! Não dá tempo de fazer nada! Ai, eu não lembrei da unha, galera! Ai, tá muito normalzinha! Eu não gostei! Vou dar um! Tá bonita, mas tá muito normalzinha! Vou dar um! Vou dar dois! Gente, quero ver o pai, hein! Não! 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 Quero ver o pai! Uuuuh! Eu achei caderno! Mudou de cor! Eu também não vi! Eu acho que ela não vi! Ai, gente, adorei! Nossa! Ela tá uma estudante bonita, galera! Eu vou dar quatro! Vou dar três! Tá bem bonita, pessoal! Nossa! Gente, agora! Ai, eu pintei a unha! Ai, eu tava com unha pintada, mãe! Ó, gente! Não deu tempo, gente, de fazer! Eu vou dar cinco pra vocês! Cinco? Porque vocês se esforçaram! Se esforçaram? Ah, meu Deus do céu! Gente, é porque não deu tempo de fazer tudo, sabe? É muito pouco tempo! Ô, pai! Ixi, Maria! Essa é você? Ô, essa não tá estudante não, pai! Mas eu gostei! É! Você parece... Não sei! Mas eu vou dar dois! Parece nada, né? Não sei! Ah, tá legal, mãe! Tá nada! Dá zero mesmo! Uou, tá bonita! Não tem como dar zero, mãe! Tem como dar um! Oh! Ai, eu gostei também! Tá simples, né? A gente tava mais bonita! Ah, eu acho que eu tava melhor! Acho que a gente tava melhor! Não sei! Tá melhor, sim! Eu vou dar um, vou dar um! Porque tá muito simples! Nossa! Ai, minha calça! A menina que você falou que tava com a minha calça? É! Olha! Não gostei! Muito simples minha! Na hora que eu olhei, parecia bonita! Mas agora eu não gostei do look dela! Não gostou? Não gostei! Eu acho que eu tava mais bonita! Gente, eu nem vi esse sapato! Eu esqueci de colocar sapato! Nem deu tempo de colocar, gente! Ih, eu acho que essas roupas aí, diferentes, eu acho que era no VIP! Ah, será que é? Ah, não! Ah, não! Nossa! Não, não, não! Ah, mas eu acho que ela deveria ter ganhado mesmo a de primeira e a de que tá em segunda! Não! Eu não tô tão feia assim, não, gente! Fala sério! Eu tô feia, galera! Ai, gente, eu não tô tão feia! Deixa eu ver você, Nhi! Não, não! Faz assim! Vai separado! É, né? Tem que ir separado! Gente, ó, mãe! Você estragou o meu negócio, mãe! Você estragou, mãe! Culpa sua! Eu não sei! Alguém estragou alguém! Gente, a gente não tá feia, não, Nhi! Não! Eu acho que eles são amiguinhos! Sabia? Quer ver? Quer ver? Aí, ó! Ó, ia ficar mais bonita! Pera aí, aqui! Ah, será que eles são amigas? Eu acho que são amigas jogando junto, galera! Ah, descobri agora! É! Eu não tava tão feia assim, não, pessoal! Ó, meu, minha... Aqui ia ficar mais bonita! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar o seu super like, mafinho e se inscrever aqui no canal! Isso mesmo, galerinha! Obrigada por assistir aqui! Um beijão pra vocês! Beijo! Tchau, galera!